Começando mais uma semana e mais um radar para todo o estado do Rio Grande do Sul. No programa de hoje, tu vai conferir o som do Marcelo Birk, gravado no estúdio Fly Audio. Essa parceria do programa para dar uma mapeada na produção musical gaúcha, indo além dos nossos estúdios. Tem também algumas dicas para tu te programar para uma série de eventos que estão acontecendo nesta semana e seguem também durante o Carnaval e além. Outra parada, aproveita e anota os nossos contatos nas redes sociais para tocar uma ideia conosco, pegar umas informações sobre as coisas que passam aqui pelo programa, dar as suas sugestões e opiniões. Então vamos de música lá. A instigante, experimental e laboratorial, música de Marcelo Birk. Vamos lá. A instigante, experimental e laboratorial, música de Marcelo Birk A instigante, experimental e laboratorial, música de Marcelo Birk. Abacateiro sagrado no quintal da minha casa Você também pode ter um Goiabera sagrada No quintal da vizinha No quintal da minha casa Aqui não é nenhum girassol Mas ele está lá, meu foco, sim Maranera se importa em tanta arte Uma boa alternativa para quem não quer passar o Carnaval na Micareza Atrás do trio é o West Rock O festival começa na sexta-feira e vai até domingo Vão rolar shows de mais de 15 bandas e também oficinas de meditação, confecção de carteiras, com caixa de leite, grafite e yoga O festival acontece na Serra de Baixo Entre juiz e dentre as bandas confirmadas estão os Vespas, Catarse, Mar de Marte e também Frida E é com o som deles que a gente fica Com o som dos caras Que se tu te pilha ainda tem como tu ir Curtir natureza e rock'n'roll Entre em contato que aparece aí no nosso vídeo aí pela internet E vê se tem alguma excursão saindo da tua cidade para o West de Rock Veja aí Vem revisitar o melhor do lado teu Vem aproveitar que hoje eu tô de volta Vem aproveitar que hoje eu tô de volta Vem, ser uma leitura Vem mergulhar Posso te esperar Eu espero que demora Só não espero que não vem Vai ser como cortar o vento Vai ser o mergulhar Se você quiser Eu quero que você Eu quero que você Eu quero que você Certo, então a gente fica com mais um som do Marcelo Birke. Certo, então a gente fica com mais um som do Marcelo Birke. Certo, então a gente fica com mais um som do Marcelo Birke Certo, então a gente fica com mais um som do Marcelo Birke. Certo, então a gente fica com mais um som do Marcelo Birke. Certo, então a gente fica com mais um som do Marcelo Birke. Certo, então a gente fica com mais um som do Marcelo Birke. E aí E aí E aí Outra banda que toca no West de Rock, que rola lá entre Juiz, que eu já falei para vocês, ali durante o Carnaval, é a Bardo e Fábio. Eles são a primeira banda a subir no palco na sexta-feira. Nós vamos para o intervalo de Bardo e Fábio. Pô, o cara estava te dando... Andando de mãos dadas no centro da cidade E aí 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 Sou o leão que precisa plantar a semente Sou o leão que precisa plantar a semente Muito bem, então, agora nós teríamos algumas coisas, algumas mudanças Eu espero que o ouvido mágico me fale novamente aqui Por que não está no TV? Ah, muito bem, então a gente segue aí com o Radar de volta Agora tu confere um pouco do bate-papo do P.A. com o Marcelo Birk lá no Estúdio Fly Estamos recebendo hoje no Radar literalmente um mestre da música Bacharão em composição musical pela Urgs Guitarrista de uma das bandas mais importantes do rock gaúcho A Graforréia Estila Harmônica E tem dois CDs solo lançados Marcelo Birk E aí Marcelo, tudo bem? Beleza Cara, me diz uma coisa O teu contato com a música começou com a Graforréia ou tu já tocava antes? Cara, na verdade a Graforréia é uma banda de amigos de infância Então pode dizer que as coisas aconteceram mais ou menos juntas Óbvio que naquela época não era a Graforréia Cara, toca baixo elétrico Não precisa necessariamente tocar baixo acústico Cara, o nome da primeira banda que a gente montou, eu, o Alemão e o Jorge, era Prisão de Ventre E a tua opção de fazer um trabalho solo depois da Graforréia, como é que rolou isso aí? Cara, foi uma coisa natural Que eu depois montei uma banda chamada Aristóteles e Ananias Júnior Daí a gente gravou um disco Em seguida a banda acabou Fizemos alguns vídeos também Os filmes trash de ficção científica Já tá disponível no YouTube Como legítimo representante do povo da terra Eu lhe ofereço a oportunidade de se render pacificamente Nesse período assim, entre o final do Aristóteles e o começo da minha carreira solo Teve uma outra banda chamada Os Atonais Que era uma banda totalmente jovem guarda, com um parceiro meu que é o Leandro Blesman E aí, em seguida eu comecei a ver que eu tava compondo coisas que não cabia muito botar em banda Marcelo, a tua música, ela chega a ser experimental em alguns casos, né? Ela não é nada convencional As pessoas às vezes tentam rotular a tua música Ou como é que tu mesmo definiria teu som? Cara, eu sou um cara que sempre curtiu muito saber por que as coisas funcionam de determinadas maneiras Então eu sempre fui muito curioso Eu acho que a minha música se baseia muito nisso Sobre como as pessoas percebem certas coisas O termo experimental eu acho que ele é um pouco gasto E ele é muito usado quando as pessoas não sabem bem o que dizer Falam que é experimental E nessas aí acabam colocando no meu saco trabalhos que não tem muito a ver Mas eu tenho um amigo que ele sugeriu o termo música investigativa É mais interessante que experimental Marcelo, poderia fazer uma comparação da tua maneira de compor Antes da tua formação acadêmica pra depois? Mudou alguma coisa? Cara, a minha concepção já era essa A única coisa é que ela foi amadurecendo através dos anos, né? Então a universidade não teve influência nisso O grande barato da história toda foi me mostrar os atalhos Me mostrar os caminhos pro que eu já queria fazer Nessa performance que tu fez aí pro Radar Teve uma programação também? Teve uns elementos que já estavam pré-gravados, né? Foi tu que produziu isso? Sim, sim São as bases de bateria com coisas que são algumas coisas Eu acho que tem uma diferença fundamental entre a apresentação ao vivo e o estúdio, né? E aí eu comecei a me dar conta que tinha coisas que não funcionavam ao vivo, mas funcionavam no estúdio Coisas que era possível fazer no estúdio, mas não era possível fazer ao vivo Então a solução foi usar a base, que facilita muito, né? Outra programação pra semana é o Grito Rock A edição 2013 do maior festival colaborativo do Brasil é mundial O Grito Mundo acontecerá em 300 cidades e 30 países diferentes Na quinta-feira acontece a edição de Cachoeirinha As atrações são Velho Hippie, Tio Neca e Petit Morte da Argentina O grande barato do festival é permitir a circulação de bandas independentes E nessa edição de Cachoeirinha tem um grande exemplo Quer ver? A Petit Morte da Argentina Que toca em 14 cidades no Brasil Começando justamente por Cachoeirinha E quem quiser ajudar o pessoal da Vila Liberdade incendiada uma semana atrás Pode levar alimentos ou utensílios pra doar E a entrada fica a 5 pilas Confira agora o som dos argentinos da Petit Morte Opo destador Opo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Tchau.